Penúltimo dia do meu projeto do 0 ao 20, hoje é a minha sexta tentativa e eu consegui fazer hoje 18 flexões. Realmente as últimas duas não deu galera, faltou força ali para conseguir completar só mais duas e bater minha meta. Amanhã vai ser minha última tentativa dentro desse prazo de 31 dias, espero que eu consiga bater minha meta amanhã, vou estar gravando para vocês, tá bom? Então é isso, 18 flexões, sexta tentativa.